O Jornal agora é sério, corre com nós, o corre de nós, diretamente do gabinete do prefeito Ares Scorsato, toda a sua equipe reunida com o pessoal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Secretário de Saúde, presente, vereador Irineu, pessoal do IBGE, chefe de gabinete, senhor Alexandre, secretário de meio ambiente, Ângela, e secretário de administração, senhor Kennedy. Estou aqui diante dos dois representantes do IBGE, que é o senhor? João Marcos, coordenador regional. E? Vitor, coordenador de área. Vitor, o que você tem a dizer a respeito da presença e da visita de vocês hoje aqui na cidade de Juquitiba? Acho que mais uma vez, a gente está buscando parcerias, um contato com a população, e aproveitar esse momento para a gente chamar a população de Juquitiba para poder prestar as informações do Centro Demográfico. São informações vitais que vão ficar aí para os próximos 10 anos e vão influenciar, eu acho que, políticas públicas e investimentos privados. E a gente tem encontrado um pouquinho, às vezes, de dificuldade até mesmo para as pessoas acessarem as pessoas e para eles atenderem os recensadores. Então, por isso, a gente está buscando esse contato aí com a prefeitura. Ô, Vitor, qual que é a dificuldade que os agentes do IBGE estão encontrando no município? Eu acho que, assim, aqui em Juquitiba, a gente tem uma característica única, ou diferente, vamos dizer assim, que são áreas extensas, rurais, uma população muito espalhada, e a gente está com dificuldade, às vezes, de chegar nessa população e, às vezes, ser atendidos. E é importante as pessoas receberem os recensadores, ouvirem todo o questionamento, prestarem as informações de forma correta e seguindo toda a metodologia do IBGE, para a gente conseguir fazer esse levantamento com a melhor qualidade possível aqui no município. Vitor, como que a população identifica um agente do IBGE? Qual é o traje dele? Bom, nós, por exemplo, estamos trajados aqui com um colete, com um crachá, que geralmente fica aqui localizado, geralmente tem um boné, às vezes uma mochila e um próprio aparelho, que a gente usa para fazer todo esse cadastro, todo esse registro. Então, até que é fácil identificar. Qualquer dúvida na identificação de um recensador, você pode consultar a matrícula ou nome e verificar as informações pelo site, respondendo.ibge.gov.br, ou pelo 0800, que não é de cabeça, mas é 0800 721 8181, e confirmar a nossa identidade como servidores públicos do IBGE. Qual a importância desse raio-x que o IBGE faz para o município, revertido em verbas? Posso passar a palavra para o meu ordenador e colega? Bom, essencialmente, os municípios, sobretudo municípios que têm características populacionais como Juquitiba, acabam dependendo bastante de verba federal, de fundo de participação municipal. Esse é o nome de uma arrecadação de um dinheiro que vem do governo federal para auxiliar o município a se organizar com um recurso, com dinheiro público. Isso depende essencialmente da quantidade de pessoas que tem em cada município. Então, uma contagem adequada, correta, da população vai interferir, para mais ou para menos, no quantitativo desse fundo de participação que vai vir para o município de Juquitiba. Então, nosso objetivo é calcular corretamente, chegar em todos os domicílios do município de Juquitiba, contar a população residente no município e, a partir desses dados, a gente conseguir que o município tenha o valor adequado de acordo com o tamanho real do município de Juquitiba. Está certo. Portanto, está aí. Chefe de gabinete, senhor Alexandre, o que se deve fazer para que Juquitiba não fique no prejuízo na estatística do censo 2022 do IBGE? Olá, Guto. Internautas, o jornal agora é sério. Quero cumprimentar todos que estão presentes aqui nessa mesa, em especial o Vitor e também o João Marcos, que representam aqui diretamente o IBGE. E eu quero fazer um alerta à população de Juquitiba. Receba os recenseadores em suas residências. A importância de você obter, para eles obter esses dados para o município de Juquitiba, para que não perca arrecadação, infraestrutura e, principalmente, saúde. Nesse momento que a gente vive ainda de pandemia, a importância do recenseador coletar essas informações, igual os membros aqui do IBGE estão nos passando, é de extrema importância. Lembrando que isso é 10 em 10 anos. E para corrigir isso, só em 2032. Então, receba o agente recenseador do IBGE, contribua com a cidade de Juquitiba, passando as informações verídicas de seu imóvel, porque isso trata-se de administração pública, trata-se de futuro. E aqui nós estamos reunidos aqui com vários membros da administração pública, pedindo encarecidamente para você, cidadão, receba o agente do IBGE para obter as informações. Portanto, está sendo feita a força-tarefa para que se receba os agentes. Adicionalmente, já foi amplamente divulgado, não é segredo, que a gente está enfrentando falta de pessoal para fazer o recenseamento. Então, eu aproveito essa oportunidade para estender o convite à população de Juquitiba, que queira trabalhar no censo, que queira ser recenseador, que procure o posto de coleta, procure o pessoal aqui da administração, que a gente vai encaminhar a pessoa para que a gente faça um cadastro, a gente faça uma inscrição, um treinamento, e a pessoa possa participar atuando ativamente, não apenas recebendo enquanto cidadão, mas trabalhando em prol do município de Juquitiba, fazendo o recenseamento. Está certo. Portanto, autoridades reunidas para que seja montada a força-tarefa para que flua, da melhor maneira, o censo 2022 desde Juquitiba.